A sonda InSight tocou a superfície de Marte pela primeira vez em 26 de novembro de 2018. No decorrer da missão de quase 4 anos, a NASA finalmente descobriu o que cientistas procuravam em Marte há muito tempo. Mas o que é que investigadores querem saber há tanto tempo sobre Marte? E o que essa descoberta mudará? Você é curioso? Então acompanhe esta viagem aos últimos segredos do planeta vermelho. Lançamento de InSight para uma missão do século Já foram muitas sondas e rovers de Marte na história da exploração planetária até hoje, mas InSight era diferente. O módulo de pouso em comum foi projetado e equipado como nenhuma sonda antes. Cientistas envolvidos no projeto assistiram ansiosamente ao lançamento do foguete Atlas A5 que levaria InSight ao espaço. Em 5 de maio de 2018, chegou a hora e a espaçonave decolou da base aérea de Vandenberg, iniciando sua jornada. Na NASA, o lançamento da missão foi visto com emoções contraditórias. Mais da metade das missões planejadas à Marte tinham falhado. Ou nunca foram lançadas ou falharam ao chegar à Marte. Como resultado, milhões foram perdidos e ninguém sabia qual seria o destino de InSight. InSight também começou com um problema. Uma tentativa anterior de lançamento foi adiada por vários meses devido a um vazamento de vácuo no instrumento de medição. Mas tudo correu bem. Na órbita da Terra, InSight se separou lentamente dos estágios do foguete e depois flutuou livremente no espaço. A sonda ficou no espaço por seis meses e meio. O dispositivo técnico percorreu 484 milhões de quilômetros até entrar na fina atmosfera de Marte, 125 quilômetros acima da superfície, em 26 de novembro de 2018. A sonda, que pesava apenas 700 quilogramas, disparou pela atmosfera a quase 20 mil quilômetros por hora, tendo de suportar temperaturas de cerca de 1.500 graus Celsius. Para garantir que os refinados instrumentos de medição a bordo da sonda e todos os outros dispositivos caros pudessem suportar esse estresse máximo, InSight foi embalada com segurança em uma espécie de capa protetora. A sonda percorreu os últimos metros pendurada em um paraquedas, e os seus próprios pequenos motores de foguete forneceram o contraimpulso necessário para permitir que aterrasse com segurança e suavidade no solo marciano. Assim que chegou, InSight começou a implantar seus painéis solares e a fazer as leituras iniciais. Assim começaram cerca de quatro anos de emocionante exploração de Marte. Missões anteriores a Marte InSight foi a primeira estação de leitura sísmica de alta potência em Marte. A NASA já havia enviado outras duas missões principais a Marte equipadas com sismógrafos. No entanto, a tecnologia de Viking 1 e Viking 2, lançados na década de 70, não pode ser comparada às capacidades técnicas de InSight. Além disso, as missões Viking foram um fracasso. O sismógrafo de Viking 1 não funcionou corretamente durante o pouso e não pôde ser usado. Viking 2 foi capaz de fazer medições, mas os instrumentos foram tão mal calibrados após o pouso, que nunca ficou claro se as medições da sonda foram devidas à atividade sísmica ou ao vento. Missão e desafios de InSight O objetivo de InSight era compensar o fracasso das missões Viking depois de muitos anos. O principal objetivo da sonda era claramente pesquisar e explorar o interior de Marte. Para isso, o módulo de pouso, de cerca de 1 metro de altura e 6 metros de comprimento, foi equipado com sismógrafo, parabrisas e braço robótico altamente móvel. A energia necessária foi fornecida pelos dois painéis solares, que deram a esta sonda sua aparência distinta. Além dos instrumentos sísmicos, InSight tinha uma mini estação meteorológica completa a bordo e um braço robótico chamado toupeira, que a sonda usaria para cavar profundamente no solo marciano para fazer medições de temperatura nas camadas superiores da rocha. Primeiros dados fascinaram! Mesmo durante a aproximação de pouso e com os painéis solares ainda dobrados, InSight começou a coletar dados. Na NASA, cientistas e técnicos estavam fora de si. A sonda captou vibrações dos ventos marcianos e, pela primeira vez, filmou nuvens de água gelada passando diretamente acima. As fitas do som de Marte têm emocionado milhões de pessoas na web desde o lançamento da missão. O segredo da atividade sísmica Sinais sísmicos são vibrações ou sons intrínsecos que um planeta experimenta ou produz. Como a Terra, Marte não é silencioso por dentro. Ao menos sabemos disso agora. Antes de InSight, não era tão claro o quão vivo e ativo Marte ainda está lá dentro. Hoje, o planeta parece ser um mundo rochoso desolado, com impressionantes formações rochosas, montanhas extensas e desfiladeiros profundos. Mas vestígios de vida ou vegetação estão completamente ausentes, assim como evidências de água líquida. Existem diversas referências a lagos secos e até mesmo a oceanos e cursos de rios inteiros. Mas para onde foi toda a água se Marte já foi um mundo tranquilo com água? Além de monitorar atividades sísmicas como terremotos em Marte, InSight foi projetada para escanear o interior de Marte. Ao longo dos meses, um mapa feito do interior marciano surgiu graças ao registro das ondas interiores. Nestes mapas interiores, esperavam os investigadores, também deveria haver evidências de lagos subterrâneos ou depósitos de água. Mas a princípio, o interesse maior dos cientistas era a atividade dos terremotos marcianos. InSight registrou cerca de 450 tremores sísmicos. Esses terremotos de Marte são geralmente muito finos e uniformes. Os mais fortes têm magnitudes de 4 a 5, embora a grande maioria dos terremotos tenha ficado bem abaixo disso. O som do interior de Marte foi surpreendente, pois pesquisadores detectaram tremores com frequência de repetição semelhante a dos batimentos cardíacos humanos. Quase parecia que Marte estava mais vivo por dentro do que cientistas antes pensavam. Cada um destes tremores também conta uma história única sobre a atividade geológica de Marte e a sua evolução contínua. À medida que as ondas finas viajam através da subsuperfície marciana, encontram diferentes camadas de rocha, cavidades e extratos no seu interior. Cada camada interage com as ondas do terremoto por seus próprios padrões vibracionais. Com base nas mudanças que os padrões de frequência sofrem à medida que viajam pelo planeta, investigadores podem descobrir detalhes sobre a composição interna do planeta. Impacto de meteorito da sorte As questões para as quais cientistas há muito procuram respostas são se Marte ainda tem núcleo ativo no interior e por que razão evoluiu para se tornar hoje empoeirado e desolado. Por uma feliz coincidência, ambas as perguntas foram respondidas. Do outro lado de Marte, um meteorito caiu e causou vibrações que atravessaram certa vez o planeta. Estas ondas mediram Marte praticamente uma vez em toda a sua sessão transversal e assim finalmente forneceram aos cientistas a resposta à questão do núcleo. Os investigadores conseguiram perceber pela primeira vez que Marte de fato tem um núcleo ativo. A surpresa foi que esse núcleo, que tem cerca de 1.830 quilômetros de largura, seria totalmente líquido. Nossa Terra tem núcleo de ferro quase sólido, rodeado por materiais líquidos e uma crosta, criando um campo magnético ideal e estável que nos protege das influências do cosmos. O fraco campo magnético de Marte foi quase certamente responsável por deixar o planeta quase indefeso por deixar o planeta quase indefeso contra o bombardeio de partículas solares e raios cósmicos. O campo magnético nos protege especificamente da radiação do Sol. As linhas do campo magnético capturam miríades de partículas que atingem nosso planeta diariamente vindas do Sol e as guiam ao longo de suas linhas de curso em uma espécie de bolsa protetora. Em Marte, a proteção pode nunca ter sido tão elaborada como aqui. Ventos solares e radiação atingiram nosso vizinho mais forte. A atmosfera provavelmente tornou-se cada vez mais rarefeita. A água escapou para o espaço, recuou para o subsolo ou congelou. Se Marte já foi realmente um mundo semelhante à Terra, tornou-se desolado devido à falta de proteção. No decorrer da missão InSight, também surgiram evidências de que Marte realmente já foi um mundo com água, clima ameno e talvez plantas ou seres vivos simples. Nas profundezas da superfície poerenta de Marte, a sonda marciana encontrou evidências que apoiam estas teorias. Leituras mostraram outro campo magnético, dez vezes mais forte do que cientistas pensavam anteriormente. Este antigo campo magnético, preso nas rochas de Marte, forneceu evidências de uma época em que Marte tinha a atmosfera mais densa e possivelmente água líquida na superfície. Enquanto a InSight desvendava os mistérios sísmicos de Marte, a espaçonave encontrou outro som inesperado em seu interior. Um zumbido misterioso, quase como uma cantiga. Depois dos batimentos cardíacos de Marte e do assobio suave do vento, era quase como se Marte estivesse zumbindo casualmente. Astrogeólogos descreveram este zumbido como uma melodia de Marte esperando para ser compreendida por nós. Comparados à superfície árida e rochosa, que até agora guardou poucas surpresas, exceto pelas paisagens infinitas e muita rocha, os sons do planeta são um verdadeiro baú de novas descobertas. Sem pratos, mas uma crosta Durante seu período de observação de quatro anos, o Experimento Sísmico para a Estrutura Interior de InSight pesquisou quase todo o interior de Marte. Tal como os raios-x, as ondas sísmicas percorreram o planeta e revelaram, entre outras coisas, que Marte não tem placas continentais como a Terra. Em vez disso, a superfície parece assemelhar-se a uma única crosta sólida. Cientistas planetários já suspeitavam disso há muito tempo, e graças à InSight, a confirmação finalmente chegou. A crosta revelou-se mais fina do que o esperado, mas regionalmente apresenta duas ou até três subcamadas. A espessura da crosta simples é geralmente de cerca de 20 quilômetros. Onde existem duas ou três subcamadas, a espessura chega a 37 quilômetros. Além dessas descobertas, InSight estudou a atmosfera volátil de Marte, registrou furacões e tornados reais, e coletou milhares de dados sobre a velocidade e direção do vento. Graças a esta informação, cientistas têm agora uma imagem abrangente do tempo e do clima em Marte. Estes dados serão, obviamente, de suma importância na preparação de missões tripuladas à Marte. As moradias para os humanos que um dia estudarão Marte no solo devem ser perfeitamente adaptadas às condições climáticas. Nenhum ser humano pode sobreviver no planeta por muito tempo, fora de um abrigo protegido. InSight sofreu com o rigoroso clima marciano. Ao sobreviver a inúmeras tempestades de areia, formaram-se tantos depósitos que os painéis solares passaram a falhar. Após quatro anos de missão bem-sucedida, chegou o fim da InSight. A fonte de alimentação simplesmente não era mais suficiente. Em dezembro de 2022, a NASA anunciou o fim oficial da missão. O que você acha? Esta sonda foi um sucesso total, apesar dos contratempos? E o que você acha sobre Marte e seu passado agora? Você acha que o planeta já foi semelhante à Terra?